Essa é mais uma do Dieguinho pra tocar nos paredões Que coisa louca e pá E ela senta, ela senta, ela senta com maldade Ela senta, ela senta, ela adora sacanagem Ela senta, ela senta, ela senta com maldade Ela senta, ela senta, ela adora sacanagem Olha danada, quer danada, fica laborizada Quando escuta Dieguinho, ela não fica parada Se envolve, se instiga, adora sacanagem Quando sobe no paredão, ela senta com maldade E ela senta, ela senta, ela senta com vontade Ela senta, ela senta, ela adora sacanagem Ela senta, ela senta, ela senta com maldade Ela senta, ela senta, ela adora sacanagem Essa é mais uma do DL e novamente é mais um mil E ela senta, ela senta, ela senta com maldade Ela senta, ela senta, ela adora sacanagem Ela senta, ela senta, ela senta com maldade Ela senta, ela senta, ela adora sacanagem Olha a danada, quer danada, fica alagoriçada Quando escuta a Jake 1, ela não fica parada Se envolve, se instiga, adora sacanagem Quando sobe no paredão, ela senta com vontade Ela senta, ela senta, ela senta com maldade Ela senta, ela senta, ela adora sacanagem Ela senta, ela senta, ela senta com maldade Ela senta, ela senta, ela adora sacanagem Essa é mais uma do DL e novamente é mais um mil Essa é mais uma do DL e novamente é mais um mil